Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Voltando aqui com mais uma receita e hoje trazendo coxinha de frango. Receita bem gostosa, bem fácil de fazer e é uma opção de vendas. Você que tem seu comércio, sua lanchonete, sua padaria ou seu barzinho, como é o meu caso, você pode fazer para vender. Os clientes adoram salgado. Nessa massa dá para você fazer tanto coxinha como enroladinho, bolinho de carne com essa mesma massa. Então se você já gostou dessa receita, deixa seu like aí para ajudar aqui no crescimento do canal. Se não for inscrito, já se inscreva aí e ativa o sininho aí. Ativa aí nesse nome, inscreva-se que está em vermelho. Ativando você vai estar por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. E se você quiser me seguir no Instagram, vou deixar o link e essa receitinha completinha aí na descrição do vídeo. Então é isso, vamos comigo preparar essa receita de hoje. Bora lá! Aqui eu tenho aqui ó, a metade de um peito de frango, que dá 450 gramas, que é um peito bem grande. E aqui eu vou dividir e fazer tipo os filé. Vou cortar assim ó. Olha aí. Para cozinhar mais, andar mais rápido que o processo. Olha aí. Então pessoal, agora aqui eu vou colocar um litro de água para cobrir todo o... o peito de frango. Essa água está quente para ser mais rápido no cozimento do peito de frango. Olha aí, coloquei um litro de água. Então agora eu vou deixar aqui o frango cozinhar, mas eu vou colocar 25 ml de vinagre. Mas se você quiser, pode colocar limão. Esse processo é para sair todo o cheiro do frango, né? Então eu vou fechar aqui a panela. E aí, pegou pressão, você conta 15 minutos e aí pode desligar. Agora vamos tirar daqui para desfiar. Então pessoal, para o recheio vamos precisar. Pimenta do reino. O peito de frango aqui já está desfiado. Coentro. Aqui é coentro, mas você pode usar o que você gostar aí. Salsinha, cebolinha. Esse aqui é só coentro picadinho. Eu vou usar uma colher de molho de tomate. Esse aqui é o que eu faço, que já tem aí no canal. Uma colher de chá de sal. Mas sal também é a gosto, aí você vai experimentando. Dois dentes de alho. E uma cebola grande picadinha. Se você preferir, pode ralar. Se você não gosta assim de sentir a cebola, você rala a cebola, rala o alho. Que aí fica bom também. Então pessoal, aqui na panela eu já coloquei 3 colheres de sopa de azeite. Se você não tem o azeite, pode colocar manteiga. Ou então, pode colocar óleo também. Então agora aqui eu vou cender aqui o fogo. Agora vamos colocar aqui. Agora a cebola. Agora eu vou colocar aqui o molho. Para dar uma cozinha, eu vou colocar uma pitada de açafrão. Vai ficar lindo. Vamos despejar aqui. Feito de espéu. E agora eu vou colocar uma colherinha de chá de sal. Eu ainda não tinha colocado nada de sal. Mas sal é a gosto. Agora eu vou colocar coentro. Olha aí gente. Que lindo que tá ficando. Coentro. Tem muitas pessoas que não gostam de coentro. Mas vocês podem colocar salsinha, cebolinha. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. É a gosto também. Tem pessoas que não gostam. Mas eu gosto. Então eu vou colocar um pouquinho. Olha aí ó. Pronto. Agora aqui eu vou reservar aqui. Que já tá pronto. Vou desligar aqui o fogo. Pronto. E vamos preparar a massa. Então todas as medidas foram medidas por esse copo aqui de requeijão. Mas você se tiver xícara. Pode ser medido pela xícara. Então qualquer copo que você for medir, mede tudo por um só. Pra não dar errado. Aqui eu vou usar um copo de leite. Três copos de farinha de trigo. Dois copos da água que cozinhou o frango. E três colheres de sopa de manteiga. E vou usar dois tabletes de caldo de galinha. E sal a gente vai colocando conforme for preciso. Aí a gente vê se precisar colocar sal. A gente coloca depois. Sal é a gosto. Aí vamos colocar aqui ó. O caldo que cozinhou o frango. A manteiga. Eu tô usando três colheres de sopa. Agora o leite. E aqui o caldo de galinha. Que eu já dei uma trituradinha nele. Pra ficar mais fácil pra dissolver. Então vamos deixar aqui. Vamos só dar uma misturada. Né? Bom, eu não tinha colocado sal. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha mesmo. Então eu vou misturar aqui. E vamos deixar ele pegar a fervura. Começou a ferver. Olha aí ó. Agora eu vou dar uma baixada aqui no fogo. E vou colocar aqui ó. A farinha de trigo. E ir mexendo. Olha. Pode colocar tudo de uma vez. E vamos misturar tudo aqui ó. Deixar cozinhar em fogo baixo. Vamos misturar muito bem. O processo é esse ó. É só ir mexendo e misturando. Pra cozinhar toda a massa. Então pessoal, olha aqui ó. A massa já cozinhou. Ficou aproximadamente uns 8 minutos. 10 minutos. Olha aí como que ficou o fundo da panela. Isso é normal. Então é sinal que a massa já tá cozida. Olha aí. Pronto. Agora vamos lá pra pia. Vamos levar pra lá. Então já untei a pia com manteiga. Agora vamos colocar a massa aqui. Dá uma raspadinha aqui né. Pronto. Olha aí que massa linda que ficou ó. Deixa esfriar um pouquinho porque tá muito quente. Vou até abrir assim um pouquinho. Com a colher pra esfriar mais rápido. Tá bem quente. Então vou deixar esfriar um pouquinho. Pra gente começar a montar as coxinhas. Então gente. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Tá um pouco quente. Mas vamos aqui né. Até onde que der. Olha aí ó. Agora vamos pegar aqui né. E vamos fazer assim ó. Tá uma roladinha. Depois vamos abrir assim. Colocar aqui o recheio. Se você tem aí catupiry. Pode colocar misturado. Vai ficar muito gostoso. Aqui eu tô sem o catupiry. Mas é opção. Você querendo colocar. Coloca. Se não gosta. Se não gosta muito né. Do catupiry. Pode deixar sem mesmo. Então vamos lá. Enrolando assim né. Vai pegando o jeito. E aí vai indo. E aí você pode fazer o tamanho que você querer. Pode fazer mini coxinha. Coxinha grande. Coxinha média. E aí. Aí vai só procurando o jeitinho assim. E vai fechando. Olha aí gente. Que linda que ficou. Então é isso. Eu vou fazer as outras aqui. Já já eu mostro pra vocês. Aqui a quantidade que deu de coxinhas. Então pessoal. Pra empanar as coxinhas. Eu vou passar aqui ó. Vou passar aqui na farinha de rosca. E aqui eu tenho um copo de água. 250 ml de água. E vou colocar uma colher de sopa de amido de milho. Aí as coxinhas vão ficar bem sequinhas. Então eu vou colocar aqui. Vou dar uma misturada. Nesse ponto aqui. Pode congelar por até 3 meses no frizz. E se não querer colocar no frizz. Ela dura na geladeira 3 dias. Se você for colocar no frizz. Você coloca a etiquetinha. A data de fabricação. E a validade. Olha aí gente. Que misturinha bacana. Então agora aqui. Eu vou começar a fritar. Ali na panela. Não pode ser um óleo muito quente. Tem que ser mais ou menos a 180 graus. Se tiver passando disso. Tem que desligar a panela. Pra não esquentar demais. Então gente. Vamos só colocar a colher aqui ó. Olha aí ó. Se tá assim. É porque já tá quente. Olha. Já tá no ponto de colocar. As coxinhas. Então vamos começar aqui ó. Colocar uma. Olha aí. Então pessoal. Olha aqui. Ficaram prontas as coxinhas. Deu essa quantidade aqui. Mas se você fizer elas menorzinha. Vai dar quase que o dobro. Então rende bastante. Olha. Eu vou pegar uma aqui. Eu vou já experimentar aqui. Hum. 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 Que delícia gente. Olha pessoal. Que lindas. Aqui já tá. Já um pouco vazio. Vocês notaram né. Que aqui. Só adorou. Mas olha. Ficou muito gostoso mesmo. Espero muito que vocês façam essa receita. E fazendo. Já deixa nos comentários. Que achou. Se gostou. Se fizeram. Se vão fazer. Então é isso ó. Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E no próximo vídeo. A gente se encontra de novo. Tchau. 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 E aí. Tchau. 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 Tchau.